Estamos de volta. Amigos da FWTV, estamos de volta com o nosso Papo com o Café, na realidade, extremamente requentado. Nosso espaço Gula Café, sempre acima da média, se superando a cada encontro. Nós estamos aqui com esta mesa maravilhosa, esta pessoa igualmente maravilhosa. Veja a qualidade dos nossos participantes, dos nossos convidados aí, rapaz. Depois de Raquel Brunheira, está aqui Cris Frohner, ser uma galista. Tudo bem que a Raquel e a Cris embelezaram o nosso programa, né? A gente é daquele povo macho que tem vida. Aliás, você comentava que essa peça que tu traz aí é da Toque de Midas, é? Toque de Midas, também, com essa Madre Pérola linda, né? Perfeito. Quando tu falaste de Toque de Midas, eu escutei a Raquel, assim, tring! Mas tem qualidade, tem qualidade, Raquel, tu sabe, ó. Depois a gente, né? A Raquel, ela faz uma coisa muito legal, assim, desculpa, puxa saco, Raquel. Mas eu mando minhas noivas lá e ela faz uma gentileza. Dá pra ela sempre, assim, de uma grandiosidade dizer, ó, isso fica legal, aquilo fica legal. Então, geralmente, eu nem preciso ir junto porque ela já faz isso. Ela já sabe o que vai ficar legal e o que não vai. Então, Raquelzinha, beijo. Olho que me encolhe. É, ela já sabe. Então, eu já deixo pra ela. Cada um no seu quadrado. Resposta de Cris Frohner. Ah, sim, ficou devendo. Ok. Pra quem não tava no outro bloco, por favor. Feedback, sim. Pra quem chegou agora. Vamos voltar à fita. Cursos que eu fiz... Era extra pequeno. O que tem no currículo de Cris Frohner? Como você se prepara, assim? Porque, na verdade, você se preparou pra estar nesse mercado, né? Você já é participante, você já tem um nome muito respeitado. Cumprimentos, aliás, por ter construído o que você conseguiu até aqui. Mas, daqui por diante, como que você se prepara? O que o teu currículo traz de atualização? Quem te acompanha? Quem me acompanha? Em primeiro lugar, metas, foco. Eu tenho foco e meta a cada seis meses, no mínimo, fazer um curso de aperfeiçoamento. Esse ano, eu quase fiz dois. Em Florianópolis, em Costão do Santinho, dez dias pra quinze anos. Perfeito, muito bom. E o outro foi com o Rodrigo Cardoso e o Clóvis, da Casar, de Porto Alegre, de casamento, há poucos dias. Então, assim, tudo que envolve e que seja uma coisa mensurosa, que vá agregar mesmo, não pode ser coisinha fraquinha, né? Pra quem não vale a pena. Fraquinha daí sou eu, eu vou dar curso pra outro. Então, aí vocês podem me indicar que eu dou curso. Umas coisas assim que valem a pena, eu estou praticamente dentro. Às vezes a gente faz algum curso ali, aqui, mas eu não tô toda hora postando no Face, porque fica chato daí, né? Porque é o único canal que eu tenho pra vender, o que eu faço, que é o Face. Você tem página comercial? Cris Froners, Cerebronais, tá bom. Só o Face, cerimonial e menos. Somente isso. Te basta? No momento, sim. Inclusive, tem uma foto, uma capa, Dina de Uvaludia. É mesmo? Só o outro. É ali o Boca, ali na foto. O que que achou? Tipo o senhor e o senhor Smith, assim. Olha aí. Algo cinematográfico. É, mas eu digo que ele vem de, ele vem na, querido, brincando. Mas, assim, é que a família agrega, né? A família agrega muita coisa. Cris, falando de cerimonial, de cursos, enfim, conhecimento, a gente está sempre em busca de conhecimento. O pessoal de casa viu sábado o primeiro programa especial sobre a feira Bem Casados, que rolou lá em Chapecó. A feira durou sexta, sábado e domingo, só foram três dias de muito intensos atividades focadas para o casamento. Claro que tu faz diversos eventos, mas o casamento faz parte de um deles e ele é tão importante quanto, porque ele tem sua magia especial de casamento. Ir para a feira Bem Casados, te trouxe bons contatos, o que que tu acabou conhecendo lá de diferente, ou revendo, enfim. Foi bacana a tua visita lá? O Chapecó, ele tem, até a gente não estava nos falando, ele é um centro muito grande. E, na tua pergunta agora, acabei revendo algumas coisas, até porque ele passou em casa e o Standard estava bebendo todos os drinks, tá? Não, é complicado. Se você me enxergou fazendo matéria com as orelhas vermelhas, é porque eu já tinha tomado umas três garrafas de champan. Você vai lá para dar despesa para o pessoal? Não, é que é complicado, eu ia lá. Aconteceu contigo? Não, não aconteceu comigo porque eu estava trabalhando. Olha aí. Não, é que assim, eu ia fazer uma entrevista, eu ia fazer entrevista para o pessoal da Dala, inclusive, um abraço para o pessoal. Eles me deram uns três chopes para tomar, acho que eles erravam as perguntas, as respostas, e te propôs só para servir mais chope no cópter, na tulipa. Depois eu ia no outro lugar, lá me oferecia um champanhe, depois eu fui lá no nosso amigo, o Alan, abraço para o Alan também. Ele fez provar todos os drinks que ele fazia, então você já veio para tomar. Eu já fechei, já fechei o contrato com ele. Não, ele é show de bola. Olha como foi produtivo. De passo fundo, é. O que foi Feira Bem Casados 2015, Gordinha? A Feira Bem Casados, assim, ela tem uma expansão muito grande nesse sentido, assim. Convites, o Alan ali, que tem uma menção, tanto que quando eu vi o Alan, eu olhei e disse, tu é de passo fundo, e ele disse, solto, poxa vida, eu tô sempre passo fundo, como é que eu nunca ouvi falar de você? Ele disse, sim, sim, sou de passo fundo, às vezes tu acaba contratando o pessoal lá de Porto Alegre. Só usou um tecla SAP. O Alan que a gente tá falando, ele é barman, bartender, ele tem uma equipe de animação de festa. De tudo, tudo que tu imaginar, o cara, assim, é desmo, muito legal. A gente chama o pessoal de Porto Alegre, que acaba o quê? Ocasionando mais custo para o nosso cliente, que a gente não quer isso, por isso que o que a cerimonial faz? Eu não quero custo para ti. Eu sou contratada para diminuir o teu custo. Eu tenho... Com qualidade. Com qualidade, sempre. Então, que nem o Alan, era uma pessoa, tu viu a qualidade dele. Então, assim, o Alan é uma pessoa, tu coloca ele em qualquer local e com qualidade e um custo muito mais baixo do que o pessoal de Porto Alegre, porque são duzentos e poucos quilômetros a menos, né? Sim. Então, a gente ali já acaba. Então, ali, o que mais? Ornamentação, vestidos, fotografia. Teve uma menção muito grande. Fazendo fotografia, me permite com as olhadas. Um grande abraço para toda a equipe do Vinhares, do Estúdio Fotografe, que nos patrocinou nessa jornada. E foi uma delícia trabalhar com o pessoal lá. Sou suspeita em falar. E o trabalho dele... É maravilhoso. Uma bárbaridade, né? Olha, muito bom. Por isso que eu digo para as minhas novas, a gente sempre indica o bom, tá? Muito bom e o ótimo. Aí você fica... Você escolhe. E tem seu preço, né? Tudo tem seu preço. Exato. Então... Com outras ainda da feira, tivemos vários contatos lá. Tanto eu quanto com a Conta TV, mas com consultor de moda também. Agora, eu vendo meu peito, eu sou consultor de moda e mais de masculino. O pior de tudo é que ele é bom, viu? Ele entende, ele entende. Sou foda, cara. Sou foda. Ele entende. Modesto também, né? Modesto. Eu queria ter 5% da modéstia dele. O cano da modéstia está furado. O que a minha mãe e o meu pai não me deram de beleza, me deram de elegância e profissionalismo. Ah, beijo, mãe. Chupa, Glete. Glete é meu irmão. Quero lembrar para o Arode. Arode, no próximo programa, entrevistado será o Ederson Ferreira. Eu falei isso para ele no carro. Eu queria entrevistar ele. É a chance dele ser promovendo aí. Mas eu quero te entrevistar. Ele disse assim, tu sabe muita coisa. Alguém já te entrevistou? Ele disse, não. Quem teve coragem? Não há quem se atreve, né? Eu tive muitos contatos profissionais lá e foi muito produtivo. Acredito que para ti também eu tenha sido. Foi. Vale a pena ao menos visitar lá, com o profissional e quem vai casar também, esse tipo de feira. Nós tivemos eventos aqui já sobre isso. Então vale a pena, porque tem muitos profissionais juntos fazendo isso. E esse aglomerado de profissionais, ele é muito produtivo para todos os lados. Para quem está ali expondo, para quem está visitando como profissional também para trocar ideia, trocar figurinha e dar cartão. Eu deixo que eu entreguei uns 300 cartões lá. Eu também fiz isso. Confeccionou para levar. Eu também fiz isso. Eu tirei foto para a revista. Mas apareci no Record lá também, né? É, não tirou foto para a revista. Não, não apareceu no evento. O braço para o pessoal lá da assessoria de imprensa também. Não manda abraços no mundo. Parece que a Xuxa. É um evento super bem organizado. Não tem como tu dizer assim, nossa, ele é todo bem estruturadinho. Onde tem o pessoal que está vestindo a moda masculina. Ele é todo bem estruturadinho. Todos muitos profissionais lá, né? Isso é muito importante. Cada um na sua área. É legal frisar uma coisa. A gente que trabalha com festas, com eventos, enfim, com produção. E o Marcelo que é comunicador. Cada um, ele é bom na sua área. No seu quadrado. Então assim, busque esses profissionais. Quem faz o buffet? Busque um profissional bom como estilista feminino, um estilista de moda masculina. Busque uma serimanalista competente. Quer fazer uma coisa diferente, uma animação? Busque um comunicador diferenciado também. Bom. Porque assim, não contrate uma pessoa. O buffet como o Gula tem a disposição. Claro. Não contrate uma pessoa achando que ela vai fazer tudo. É verdade. Não vai dar. Aquela pessoa que te vender essa ideia assim, eu vou fazer tudo, não vai dar certo. Ela vai direcionar. É diferente. Não, não, não. Tem pessoas que vendem tudo. Eu vou te vender. Eu tenho buffet. O garçom tem o... Tem tudo. Sim, mas aí é o seguinte. Ela contrata a pessoa que não pertence para fazer. Ela vai cozinhar. Isso é o cerimonial. Não, não. Isso é o cerimonial que faz. Tem equipes que fazem isso. Eu tenho, tem. Eu posso até chamar a Renata aqui, que ela sabe muito bem, que tem equipes que, assim, ó, é tudo meu. Bom, sim. É tudo meu, tá? É tudo meu. Porque assim, se eu sei que a Renata faz o melhor bolo que eu já comi até hoje, de pasta americana, é para a Renata que eu vou indicar o bolo de pasta americana. Certo. Se eu sei que o bolo de petit gâteau que eu comi até hoje, o melhor bolo de petit gâteau que eu comi até hoje, minha indicação vai ser dela. Certo. Tu me entendeu? Boa. É ela que tem que fazer. Aí tem pessoas que dizem, ah, mas o valor dela implica em 50 centavos. Ah, poxa vida. Até isso, né? O cerimonial faz isso. Ele delega as pessoas competentes e hábeis a fazerem. Tá? Mas tem pessoas que acham que podem fazer tudo. Sabe? Então, gente, isso é furada? Cuidado porque vai dar furo. Vai dar. Não, é isso que eu tô falando. Posso usar a palavra? Tu disse que era bocudo? Vai dar M. Vai dar merda. Vai, vai, vai dar. Daqui a pouquinho tem mais. Só o princípio de falar os dados da verdade é o seguinte. Esse aqui a gente já estourou o tempo aqui. Já estourou. O Marcelo é um cara que estuda muito, né? Ele tem os dados da feira, na verdade, pra passar pra gente. Vamos falar sobre isso. No próximo bloco, você continua com a gente. Já, já tem mais.